Nossa, eu vi esse vídeo e eu fiquei assustada, gente. Eu achei que era uma pessoa real, mas não é não. Tipo, uma máscara estranha. E aí, gente? Quem vocês acham que vai vencer, gente? Precisa de força pra fazer isso, hein? Você tem que fazer assim, cara, com o braço. Nossa, deve arder o braço. Os caras devem estar com o braço ardendo ali. Tá difícil, viu? Esse daqui tá vencendo. Aquele ali ficou pra trás, coitado. Tá no 60 ali e o cara tá no 80 já. Ó, mas parece que também esse é mais velhinho, né? Tá com cara de ser mais senhorzinho. Mas não importa quem mandou participar. Agora tem que vencer, meu filho. O outro vai ganhar. Nossa, ela ficou torto, tá vendo? Nossa, deve ser muito difícil isso. Olha a cirurgia, gente. A rinoplastia desse narizinho aí. Olha a mudança que dá, gente. Eu fiquei passada quando eu vi esse vídeo. Eu falei, não é possível que seja a mesma pessoa, não, gente. Olha o tamanho do nariguinho dele. Aí, vamos ver a mudança, gente. Em 3, 2, 1, muda. Nossa, deu certo de nada com essa travessia. Vocês viram? Gente, não parece a mesma pessoa, né? Não parece que trocaram a pessoa. Gente, será que não trocaram a pessoa, não? Não reparem muito nos detalhes do rosto. Eu vou voltar o vídeo pra poder ver. Volta você também. É, gente, a vida não tá rasta pra ninguém, ó lá. Tem que cortar o braço pra poder comer. A carne tá cara, né? Tá cara a carne. Tem que cortar o braço pra ninguém. Tem que cortar o braço pra alguém. Obrigado.